A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, pedimos que faça a gentileza das pessoas que não tiverem a função no chão, por favor, não se retirassem para que nós pudessem terminar o campeonato, por favor, quem tiver sem função no chão, por favor, queria deixar o chão, porque está começando a tumultuar aqui, atrapalhando o contamento do torneio, por favor, quanto mais rápido a gente se organizar aqui, mais rápido a gente consegue todo o torneio, ok? Obrigado. 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 Obrigado.